Hoje as relações virtuais são muito importantes. Relações virtuais, relações normais, hoje em dia acho que as relações virtuais são tão importantes quanto as relações que eu tenho pessoalmente. É, virtualmente com muita intensidade. Na verdade, todos os meus amigos hoje em dia são na internet. As relações virtuais das pessoas são muito mais amplas. Tem uma galera que conheço na internet que eu nunca vi na vida, eu acho que se conectam como nunca antes. Porra Jenny, assim que você termina uma relação, você sumindo de nada, me liga. Enfim, cadê você, tô preocupada. Liga pra mãe, vai. Dá notícia, minha filha, te amo, tá? Eu não tenho a nome, e eu não tenho a nome, não tem uma nome, não tem uma nome. Você me chamou? Eu não quero saber nada sobre você. Eu não quero saber onde você vive, onde você vem, eu quero saber nada, 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 você entende? Você me chamou? Você me chamou? Nada. Eu não quero saber nada, nada. Sua vida daria um filme? Quem é você? Sem nomes, sem idade, sem sexo, sem passado, condições, eu não vivo sob condições. Isso é tudo? Algo mais pra me contar? Ah, o que mais? Isso é o que? Alguma brincadeirinha de adolescente? Qual o seu jogo? Que metrai? Que metrai? Por que não ligamos as câmeras? Você parece o tipo de gente que conhece pessoas pela internet? Não! Mas não se esqueça, sem nomes, sem idade, sem sexo, nem passado. Não, 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 ignora que ele ligou. Não, não quero saber. Eu tava longe do telefone, tá bom? Tá, mãe. Mãe, 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 depois a gente se fala, tá? Beijo, peraí que eu tô ocupada, tchau. E preparava bem, bem menos interessante por aqui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O meu amor ele é intenso Ele não é pouco, ele não é pequeno Quando eu amo eu perco o controle Legenda Adriana Zanotto Como eu posso sentir falta de você Se eu nem sei quem é você Quem é você? Você é um ícone na tela do meu computador? É isso? Você tá aí? Você tá aí? Você tá aí? Desculpa 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 Cadê você? Tomás, calma Vamos conversar Essas coisas que você me diz Me dão Ansiedade E desespero, mas É quase um vício, assim Eu preciso de você Eu preciso Com quem se entrega um carnaval Sem saber quem é Sem saber quem é Sem saber quem é Sem saber quem é Sem saber quem é